Boa noite, foi Voda. Queria que você falasse um pouco sobre essa partida de agora, diante do Calcaia. Deu para ver que o torcedor não saiu muito satisfeito. E já te pergunto assim, esse resultado de 0x0 atrapalha um pouco o planejamento em relação ao que time jogar domingo, ou não? Boa noite. O resultado que esperávamos era vencer o jogo hoje, é verdade. Mais além disso, estamos com um partido para frente e o planejamento não troca. Sabíamos que tenhamos muitos jogos com pouco tempo de descanso e agora avalação mañana de jogadores, recuperação de cada um deles e escolher o melhor para o final do domingo. Foi Voda, boa noite. Qual avaliação você faz do jogo em si? Você acha que o Fortaleza produziu o suficiente? Ficou devendo? Não, bueno, ou produzimos, ou produzimos situações de gol, criamos situações, não tivemos uma finalização ou concreta, ou correta, ou como que fez o dano. eles defenderam bem, eles defenderam bem, no bloco de baixo, tiveram ou transição ofensivas, como é lógico, não deixamos muito espaço a nossas costas. e eu acho que nossa situação de gol, ou nosso funcionamento, não foi o que nós esperávamos. É verdade que quando um consegue um gol ou muda o ritmo de jogo, o primeiro tempo que tivemos para fazer, devemos melhorar, há partidas que não acontecem como um pretende, e esta é uma delas. Boa noite, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN, CBN e Caleri. Quando tem um jogo com eles, a gente só fala mais do Fortaleza, esquece do adversário Calcaia. Um empate como esse, tem seus méritos Calcaia ou Fortaleza que jogou pouco futebol, poderia ter jogado mais e sair vencedor? Eu acho que não encontramos, me enfoco mais na produção nossa, acho que em metros ou finales do campo não encontramos essa precisão no passe final e o oponer a um jogador mau a mau com o goleiro, um remate de fora de área, tivemos cruzamentos, mas temos que produzir mais ante esta dificuldade de um adversário com bloco muito baixo e criar situações muito mais claras do que criamos hoje. Criamos situações, mas eu necessito que o time crie situações muito mais claras de gole. Tem dois jogadores do seu elenco que têm recebido muitas críticas por parte da torcida, algo que é muito normal no futebol, esses dois jogadores são Robson e Matheus Vargas. Para o torcedor, como se eles não estivessem produzindo aquilo que se espera. Na sua avaliação, são dois jogadores que têm produzido abaixo do esperado? Hoje. Hoje, porque eu vi que muitos torcedores criticaram, alguns até de forma irônica, aplaudiram no momento da substituição. Sim, isso eu senti também. Eu confio nesses dois jogadores. São jogadores que eu conozco desde o ano passado, como confio em cada um dos jogadores do elenco. O torcedor tem o direito a reprovar ou aprovar a atuação dos jogadores. Também eu digo que são jogadores que eu vou contar com eles e com todos os jogadores do elenco. O futebol muda rapidamente. Temos que confiar. São nossos jogadores, são jogadores que han demonstrado ano passado que podem ajudar a fortaleza. E vamos a trabalhar para que o torcedor se senta satisfecho ou que a nossa produção não recaiga somente em dois jogadores, sino levantar todos nosso nível para que esses jogadores também sejam protegidos por o funcionamento do time. São bons jogadores que vão ter essa fortaleza aumentada que precisamos neste momento e acho que vão ajudar a fortaleza. Voivoda, assim como o Fortaleza, claro, o Calcaia também vai se preocupar com o desgaste para este segundo jogo. Conversando com o Roberto Carlos durante a semana lá no treino do Calcaia, ele disse na opinião dele de que o Fortaleza tem mais peças do que o Calcaia para manter o mesmo nível do primeiro para o segundo jogo. Você acha que apesar do desgaste gigantesco do Fortaleza, é isso? O Fortaleza pode levar algum tipo de vantagem por ser o time de maior investimento, de ter mais qualidade técnico? Eu acho que tenho que fazer avalação somente do meu elenco. O meu elenco é verdade que hoje sentiu o cansancio, isso é uma realidade. E vamos a recuperar os jogadores e vamos a trabalhar o mañana somente para chegar o bem ao final. É verdade que o adversário também vai ter as mesmas condições que as nossas. Eu estou enfocado em Michimi e eu conozco Michimi. Não sei se o Caucaia neste caso como foi a sua semana de trabalho, como foi o seu planejamento. Eu conozco o nosso planejamento. É um calendário muito apretado, muito perto dos partidos de um do outro, mas não é desculpa. Já sabíamos que iria fazer assim, temos que encontrar a solução e preparar a nossa cabeça para o partido do domingo. E nosso físico também. Voivolda, o calendário está muito desumano para o Fortaleza. O jogador não é máquina, é um ser humano. Você prefere rodar o elenco, preservar o jogador, do que o jogador se lesionar e passar mais tempo no departamento médico? quando trocamos jogadores não sei se foi tomar risco ou não. Por exemplo, o Júsa estava com uma molestia muscular e em quanto a troca de jogadores em 48 horas eu também penso que o aspecto físico em quanto a intensidade de jogo necesitamos os jogadores frescos com mais intensidade no jogo. Agora é planejamos novamente a balação de o mañana e até o último momento esperar escolher a melhor escalação para o dia domingo. Sim.